E aí pessoal, vem aqui com mais uma dica de fãs aí pra vocês, ó, Maquia de Natal, um filme sobre Natal, claro, muito bacana, que está de muitos disponível na Netflix do dia 10 de novembro, vamos lá assistir o filme Trashless e logo, depois de um bom tempo afastado das telinhas, tá aí pra você, ela volta, faz aquele típico papel daquelas meninas enjoadinhas, patricinha, dona de, ou filha de um dono de, de uma rede de hotéis que não pode, não é fato, o rapaz vai pedir A Mandarane Levado, ela cai de um, de um, de uma montanha de neve e vai parar numa estação de esqui, aqui no qual tem uma família, aqui no qual o dono, praia dessa, da pousada, é, da presta fechar, vai falar ali, a pousada dele, ela faz modificar tudinho, voltar, funcionar essa pousada, bem bacana, bem uma filminha, assim, de Natal, bacana com neve, Pai Noel, essas coisas todas, muito legal Então, vai lá, não deixa de existir, não é, que é dia de Natal, além de tudo, ainda marca a volta de ir, de novo, nas telinhas, aqueles filminhos típicos de sessão da tarde, pra todo mundo e toda a família assistir Falou? Mais um dica aqui no TikTok e no call aí pra vocês, até a próxima Uai, seu app de vídeos curtos